Você vai aprender a diferenciar de short jeans cintura alta do short jeans básico e short jeans em bengaline. Short jeans cintura alta é uma moda que nunca acaba. Foi lançado na década de 60, 70 se destaca por causa do cois, quatro dedos acima. Dos meus short jeans tem lycra bastante lycra bolso verdadeiro lingueta saindo é esse tipo de modelagem você vê os detalhes lavagem especial passante decorado você adquire a partir de 10 modelos diferentes eu não estou te mostrando mercadoria básica estou te mostrando mercadoria que você vai vender um ano todo já esse short jeans cintura baixa para você notar a diferença olha o tamanho certo aqui cintura alta a diferença porque ele é mais caro por causa desse jeans que a gente gasta acompanha-se com as blusas é a segunda coleção que você vai comprar são as blusas especiais com renda gripe a malha radiosa decoradas com rendas vai fazer o maior sucesso você adquire a parte de 30 modelos diferentes já o short jeans eu digo os shorts em bengaline que tem 12 por cento de lycra é um tecido de altíssima resistência apropriado para fazer shorts saias tá certo você adquire por 35 reais são 10 peças por 350 reais você compra o short cintura baixa você compra 10 peças por 350 e a coleção de shorts de cintura alta são 10 peças por 400 reais o preço da pitbull ou da o fio 7 dessa coleção você vê no shopping de 220 250 reais eu já vi shorts da pitbull por 300 reais tá bom então pense aí faça seu pedido fica aqui aguardando e aí